Olá a todas, todes, todos. Sou Carmen Gil, mulher, cisgênero, branca e uso o pronome Daniela. Sou professora na área de ensino de história na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou usando uma blusa branca com colar de sementes, um brinco marrom e, ao fundo, um quadro com flores. O portal do Bicentenário entrou no ar no dia 7 de setembro de 2021 e já estamos trabalhando e produzindo conteúdo para essa iniciativa plural, para dar visibilidade aos diferentes Brasis. Temos gravado alguns tutoriais para explicar como você e seu grupo de pesquisa podem fazer parte do portal, mas neste vídeo falaremos da nossa identidade visual e como criamos a logo. É importante que você a coloque no seu material, porque ela fortalece o coletivo e todas e todos e todes envolvidos com ele. A ideia da logo foi construída em conjunto, é um trabalho coletivo, então numa reunião se definiu que cara teríamos para o público. Pensamos em uma pessoa que representasse o Brasil, foi sugerido um menino, meio moleque de periferia, porque o portal tenta quebrar alguns estigmas. A ideia evoluiu até chegar a essa menina negra, ainda sem nome, que chamamos de mascote do portal do Bicentenário. Criamos a logo com ela correndo, pulando, para dar o sentido de movimento. A menina do portal segura uma bandeira colorida, em tiras, ou rasgada, reformulada. Por que que não usamos a bandeira do Brasil? Exatamente porque acreditamos que são vários os Brasis. Por isso, sempre que você produzir algo para o portal do Bicentenário, é importante que insira a nossa logo. Que tem uma versão que contempla a marca da Amped, a nossa principal parceira nesta empreitada coletiva, que conta também com outras instituições que você verá no portal. E lembre-se, o portal não cobra para a publicação e nem divulgação do seu material. E nem cobra pelo acesso. E sobre esse assunto, confira o tutorial gravado pela professora Melina, indicado aqui no card. Até 7 de setembro de 2021, você pode solicitar a logo por e-mail, ou baixá-la pelo link que disponibilizamos, para quem solicitou informações sobre o envio de material para o portal. A finalidade, onde você vai usar a logo, determinará a extensão e o formato, né? JPEG, PNG, se terá fundo branco, preto, transparente, ou o tamanho da imagem, pequena, média, grande. Em caso de dúvidas, estamos a postos para responder. E depois do dia 7, haverá um link para baixar nossas logos, em diferentes formatos, direto no site. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e conferir outros vídeos. E depois do vídeo e depois do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí